A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, olha E essa mulata quando dança é luxo, sou Quando todo seu corpo sem balança é luxo, sou Porém, seu coração quando se agita e palpita mais ligeiro, nunca vi compaixota o brasileiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL